Muito bem, queridos, nós vamos falar aqui um pouquinho de economia. Ai, que assunto difícil. Não, é assunto bom. É preciso entender as coisas. Porque tem um debate importante aí que está acontecendo no Brasil. Vamos lá, alta do PIB pode ser um pouquinho maior também no Focus do que se imaginava. Vai inicialmente. Analistas do mercado financeiro projetaram que o crescimento do PIB em 2023 pode superar a marca de 1%. Hoje o Banco Central revelou esses dados. Como divulga sempre no início das semanas o boletim Focus, normalmente é divulgado na segunda-feira por causa do feriado. Nessa semana foi divulgado na terça. No levantamento anterior, a projeção de crescimento era de 0,96%. Para o ano que vem, a expectativa do PIB segue sendo de elevação de 1,41%. Já em relação à inflação, o Focus revelou que a projeção subiu 0,01 ponto porcentual, passando de 6,04%, uma variação agora para 6,05%. É, é uma diferença marginal. Lembrando que o Bradesco projetou um crescimento de 1,8% para 2023 na semana passada. Agora, presta atenção aqui, meu querido, minha querida. Mês querides, todo mundo, todo mundo. Esse programa é para todo mundo. Existe uma coisa que se chama agência de classificação de risco. São empresas que dizem se a dívida do país está pagável, não está, se corre o risco do país da calote. São empresas que avaliam risco. Uma delas é a Standard Pulse. Vamos ver, presta atenção aqui, o que disse conhecida por SIP. Aquele E comercial. Presta atenção para ver o que ela diz. Vocês vão ver o que é importante. Vai. A agência de classificação de risco Standard & Poor's tem uma projeção de expansão de crescimento de 0,8% do PIB brasileiro nesse ano e de 1,7% em 2024, níveis que são considerados baixos para os países emergentes e que, ao mesmo tempo, dificultam a recuperação das contas públicas. Além da questão fiscal, que é claramente uma das principais fragilidades do Brasil atualmente, essa discussão que se arrasta entre banco central e governo. Outro fator essencial para o rating soberano, para avaliação soberana no curto e médio prazos, será o crescimento econômico segundo a Standard & Poor's Global Ratings. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o diretor sênior e gerente analítico de rating soberanos para a América Latina da Agência de Classificação de Risco, o Sebastian Brioso, Ele comentou a situação da Índia, que tem um cenário fiscal bem mais frágil que o do Brasil, o país tem dívida líquida de 75% do PIB, enquanto a nossa dívida líquida é de 60%, mas lá a economia cresce a 7% ao ano. Ele falou que a expansão desse denominador ajuda muito. A Standard & Poor's reafirmou a nota do Brasil em junho do ano passado em BB- com uma perspectiva de estabilidade. E ele afirma, o diretor, não precisamos ver uma mudança fiscal enorme, precisamos ver comprometimento com uma política fiscal que permita a estabilização da dívida. Ele foi questionado sobre o que seria necessário para uma melhora na avaliação soberana do Brasil. E falou também, claro, mais crescimento por parte do Brasil. O diretor e analista líder da Standard & Poor's por Brasil, Manuel Orozco. Olha que coisa. Tem um quadro, eu peço para botar aí no ar que eu mandei para vocês. A Standard & Poor's, ela dá notas para os países. Tem as notas azuis. Lembra quando você estava na escola? Aí, tem nota azul, tem nota vermelha. Então ali tem o Larissa, tem a nota azul. Nota azul, quer dizer, é bom pagador. Nota azul vai de cima para baixo, vai do AAA, quer dizer, você é o fortão do Barra Peixoto. Até BBB, com gradações ali. Quem está acompanhando pela imagem, está vendo? Quem está na rádio, é assim. AAA, AA-, 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 um A só, A mais, A, e assim vai. Tem as notas azuis e depois começa a nota vermelha. Hein? Começa a nota vermelha a partir do BB+. O Brasil, no governo Lula, já foi nota azul, BBB, que não tem nada a ver lá com o programa. Hoje, o Brasil é nota vermelha, BB-. E diz, continua. Agora, o que é importante é o seguinte, essa gente é de mercado, essa gente é liberal. Essa gente não é comunista. E essas pessoas estão dizendo o seguinte, volho bem, se o Brasil não crescer, essa nota do Brasil não vai melhorar. Mas, ô tio, por que é importante melhorar a nota do Brasil? Porque quando a nota do Brasil melhora, o Brasil pega empréstimo lá fora com juros menores. As empresas podem, volho bem, se endividar lá fora com juros menores. Por isso que é bom ter uma nota. Agora, o que é que está dizendo a Standard Poor's? Olha aqui, se o Brasil não cresce, não é só a trajetória da dívida. A dívida da Índia é pior do que a do Brasil. É pior. Mas a Índia está crescendo 7%. Com os juros que nós temos aqui, pornográficos, absurdos, o crescimento se torna muito difícil. E aí, a semana passada, como nós vimos, volho bem, o Bratis falou, ah, pode crescer 1,8%. Já teve gente que falou, ih, precisamos de mais juros. São os tarados dos juros. Entendem? Agora aqui, a SP falando, gente de mercado. O Brasil precisa crescer. E com os juros que estão aí, é muito difícil crescer. Parece que o mercado agora trabalha, talvez setembro, o Banco Central possa ter um pouco de bom senso e baixar essa taxa absurda de 13,75 juros nominais com juros reais de 6% a 7%, que é, enfim, um descalabro. É isso aí.